Por meio de denúncias, um homem de 46 anos foi preso por transportar entorpecentes dentro de um carro em Governador Vladares. Quase 3 kg de pasta base de cocaína que estavam dentro de uma mochila foram apreendidos. O Miguel Brás traz a informação sobre esse assunto, Miguel. É isso mesmo, Nico. De acordo com a Polícia Militar, foi durante a Operação Inquietação Continuada que tem como objetivo de combater o tráfico de drogas e crimes violentos que o homem de 46 anos foi preso. O caso foi na Avenida Presidente Tancredo Neves, no Alto Esplanada. Além da informação de que o homem estaria com drogas dentro do veículo, a polícia também foi informada de que o suspeito tinha o costume de andar com arma de fogo dentro do carro. Portanto, a polícia militar foi ao local indicado na denúncia, viu e abordou o veículo. Durante as buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado com o homem, mas as buscas continuaram no interior do veículo. E dentro de uma mochila foram encontradas três barras de pasta base de cocaína, pesando quase 3 kg. Além disso, o boletim de ocorrência também diz que o veículo não está devidamente licenciado. No entanto, o serviço de guincho foi acionado e levou o carro para um pátio credenciado do DETRAN. O suspeito e as drogas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. É.